Vai, um, dois, três e já. Vai, se ataca aí. Quem mais tá aqui? Ai, morri. Esse vídeo é pra vocês verem como que é difícil juntar a glue toda pra tentar fazer uma filmagem. Vou tentar mostrar pra vocês aqui que vai passar alguém aqui e vai me matar, ó. Acabou de morrer um ali. Tô fazendo vídeo aqui, galera. Ó, quem me achar e me matar vai sair no vídeo, hein. Eu estou perambulando pelo mapa. Quem tá vindo, me mata de faquinha aqui, quem me achou. Faquinha, faquinha, faquinha. Ó, tomei. Vou, tô filmando um videozinho de replay. Ó. 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 Obrigado.